O engenheiro agrônomo foi atacado por um cachorro pitbull enquanto caminhava do bairro Jardim Imperial em Vázia Grande, Mato Grosso. Dois cães se aproximaram, mas apenas um deles o mordeu. Vídeos de uma câmera de segurança mostram o momento em que Kevin Mayer tenta se livrar do ataque. Mesmo assim ele ficou ferido. Kevin conseguiu evitar uma tragédia porque usou uma técnica ensinada para se proteger de ataques de onça. Ergueu o braço para tirar o animal do chão e puxar a língua dele. Mesmo assim ele ficou ferido. Kevin conseguiu evitar uma tragédia porque usou uma técnica ensinada para se proteger contra ataques de onça. Seguiu o braço para tirar o animal do chão e puxar a língua dele. Os cães têm se multiplicado com cães ferozes soltos pelas ruas ou até mesmo dentro das casas. Com isso ele escapou de se tornar mais uma vítima que sofre danos mais graves por causa desses cães ferozes. Os ataques vêm se multiplicado pelo Brasil tanto contra pessoas como contra outros cães. Uma cadelinha de 9 anos morreu após ser atacado por um pitbull do bairro Eldorado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. A tutora disse que o cão é do vizinho. A polícia investiga. Em dezembro de 2022 uma cadelinha de 9 anos morreu após ser atacado pelo pitbull do vizinho do bairro Eldorado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os casos não param de acontecer. Mais um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora, desta vez em Assis, São Paulo. O pitbull avançou da cãozinha Baiba e Luna. Eles ficaram com vários ferimentos e por pouco eles não foram mortos. Em novembro um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora em Assis, São Paulo. Baiba e Luna ficaram com vários. Ferimentos e por pouco eles não foram mortos. Um homem conseguiu escapar, conseguiu afastar o pitbull e amarrá-lo do posto até a chegada dos bombeiros. Mais um ataque de pitbull foi registrado no Brasil. Desta vez uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão do bairro Mundo Novo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em outubro uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão do bairro Mundo Novo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Policiais e bombeiros disseram que o cão arrebentou a corrente e atacou a mulher em casa. No dia 15 do mês 10, um técnico de telefonia foi mordido nas pernas em Duque de Caxina da Baixada Fluminense. Um colega o socorreu jogando a escada de serviço no cachorro para que ambos pudessem correr contra uma loja. No dia 4 deste mês de outubro um pitbull solto na rua sem coleira de identificação atacou um homem da cidade de Gando na zona sul da Bahia terrorizado que via a cena o homem foi hospitalizado. No dia 4 do mês 10, um pitbull solto na rua sem coleira de identificação atacou um homem na cidade de Gando no sul da Bahia terrorizado que via a cena o homem foi hospitalizado. Um Yorkshire fofo foi morto por um pitbull no domingo dia 21 do mês 8 em Bertioga do estado de São Paulo. Em 21 do mês 8, um Yorkshire foi morto por um pitbull em Bertioga do estado de São Paulo. Os empresários Márcia e Pedro Porfírio passeavam com o cãozinho quando o cachorro feroz sem fozinheira atacou o tutor do pitbull foi denunciado na delegacia. Os empresários Márcia e Pedro Porfírio passeavam com o cãozinho quando o cachorro feroz sem fozinheira atacou o tutor do pitbull foi denunciado na delegacia. Mais um ataque de cães da raça pitbull fez vítima fatal. Desta vez do Rio de Janeiro, o Yorkshire Dedé Foto foi atacado e morto. Em julho de 2022, do Rio de Janeiro, o Yorkshire Dedé Foto foi atacado e morto. A qualidade da imagem não é boa, mas dá para ver Carlos Alberto com os cães das colheiras atravessando a rua. Logo depois, os pitbulls apareceram. A qualidade da imagem não é boa, mas dá para ver Carlos Alberto com os cães das colheiras atravessando a rua. Logo depois, os pitbulls atacaram. Aqui uma foto dos cães. O Golden Retriever Juninho e Yorkshire Dedé em casa. Moradores de prédio do bairro, protegidos pelas grades, viram quando os cães passaram de forma ameaçadora pela calçada e eles então partiram para o ataque. O Yorkshire Dedé tinha 10 anos e vivia com a família de Carlos Alberto desde que era um filhote de dois meses. Nunca poderia imaginar que meu cachorro fosse morrer desse jeito, disse Carlos aos prantos. Carlos foi ferido do joelho ao tentar salvar o cachorro. O Golden Retriever também levou uma mordida, mas os pitbulls se concentraram no menorzinho. A dona dos pitbulls foi identificada e vai responder a inquérito policial. Deixar esses cães soltos é crime e os casos de ataque de pitbulls se multiplicam pelo país. As imagens do ataque de um pitbulls a uma criança da Baixada Fluminense chocaram o público. No vídeo do dia 30 do mês 6 de 2022, é possível ver o avanço do animal sobre o garoto de 10 anos que foi socorrido pelo irmão e por um vizinho. O medido Nicolas Paz teve a panturrilha dilacerada pelo animal que, segundo moradores, foi abandonada na rua e passou a atacar pessoas. No dia 16 de janeiro, um pitbull atacou uma medida de um ano em Niterói, Rio de Janeiro. Ela teve a mandíbula fraturada e sofreu ferimento do rosto e no pescoço. O cão tinha fugido da casa do vizinho que foi atuado pela polícia por omissão de cautela com o animal. Em 15 do mês 4 de 2022, um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele. Chocolate foto em três pontas, vida gerais. Uma senhora já tinha sido atacado na véspera para salvá-los. Populares agrediram o cão que havia fugido de casa. Ele foi sacrificado. Em 15 do mês 4 de 2022, um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele. Chocolate foto em três pontas, vida gerais. Uma senhora já tinha sido atacado na véspera e foi salvo por populares. Em fevereiro, também em três pontas, uma criança foi atacada por um pitbull que havia fugido de casa. Ela ficou muito aferida. Foi salva por um lutador de jiu-jitsu que conteve o animal. O dodo não foi identificado. Em fevereiro, também em três pontas, uma criança foi atacada por um pitbull que havia fugido de casa. Ela ficou muito aferida. Foi salvo por um lutador de jiu-jitsu que conteve o animal. Em 25 do mês 4, um pitbull atacou duas jovens da própria casa onde ele havia sido adotado do Distrito Federal. As vítimas de 16 e 18 anos foram feridas na perna, braço e mão. O cão foto foi apreendido pela polícia. No dia 6 do mês 6, um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel, do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça. No dia 7 do mês 6, um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel, do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça. No dia 7 do mês 6, um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares, Espírito Santo. Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. No dia 7 do mês 6, um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares, Espírito Santo. Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. No dia 13 do mês 6, um pitbull solto na rua atacou uma mulher e a neta dela em Votorantim, São Paulo. A avó teve fratura exposta do braço ao defender a neta que sofreu lesões da perna, do pescoço e na cabeça. No dia 13 do mês 6, um pitbull solto na rua atacou uma mulher e a neta dele em Votorantim, São Paulo. A avó teve fraturas expostas do braço ao defender a neta que sofreu lesões da perna, do pescoço e da cabeça. No dia 16 do mês 6, a cadeirinha Jolie, foto de um ano e meio, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O dono de Jolie, disse que o pitbull, pertencia ao dono de uma banca, onde eles paravam para ver CDs, estavam sem coleira e sem fucinheira. No dia 16 do mês 6, a cadeirinha Jolie, foto de um ano, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O pitbull pertencia ao dono de uma banca, onde eles paravam para ver CDs, estava sem coleira e sem fucinheira. No dia 17 do mês 6, um pitbull atacou o pequeno Chihuahua no restaurante Pet Free and Dry, que aceita animais que sufocam para salvar o bicho. No dia 17 do mês 6, um pitbull atacou um pequeno Chihuahua no restaurante Pet Free and Dry, que aceita animais que sufocam para salvar o bicho. No dia 27 do mês 6, um pitbull arrancou a cabeça de um cãozinho Poodle em Arasatuba, São Paulo. A dona do cão, uma idosa, disse que acidentes acontecem. O flipa optou por não reproduzir a imagem terrível. No dia 27 do mês 6, um pitbull arrancou a cabeça de um cãozinho Poodle em Arasatuba, São Paulo. A tutora do cão, uma idosa, disse que acidentes acontecem. O flipa optou por não reproduzir a imagem terrível. A dona do cão pode até achar que trata-se de acidente, mas os proprietários de cachorros ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais e podem ser condenados à prisão. Tutores de cães ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais e podem ser condenados à prisão. Os cães da raça pitbull obrigatoriamente só podem estar fora de casa usando fucinheira. Os cães da raça pitbull obrigatoriamente só podem estar fora de casa usando fucinheira. A polícia civil está no inquérito para investigar a conduta do Raip, suspeito de omissão de cautela dos animais e perigo para a saúde de terceiros. Ele também pode responder por maus tratos a animais. Em junho, um ataque de pitbulls repercutiu por envolver famosos cachorros do autor Kawan Raimondi. Foram mortos por pitbulls e ele acusou o vizinho, o Raip Orochi. Na foto, um dos cães da família do Kawan Raimondi ferido pelo ataque de pitbulls. Kawan tem o apoio da Sociedade dos Amigos da Joatinga, que fez uma dedução de que os cães do Raip ficam soltos fortes sem fucinheira e já atacaram várias pessoas e outros cachorros. Orochi negou ser dono dos cães fortes, mas a Sociedade de Amigos de Joatinga apoiou o Kawan e disse que já deduziu o Raip por deixar os cães soltos. Veja alguns dos casos que ocorreram este ano envolvendo pitbulls e tirem suas próprias conclusões. A força da mordida de um pitbull pode chegar a 106,59 kg. Portanto, socorro!